O dentista tá querendo tirar o nosso dente, irmã! Então vamos sugerir! Vamos! Olha o tamanho da escova! Sim! Você está pronto para tirar o seu dente? Não! Não, não, deixa a gente ir embora! Peraí, é uma pena! Me dê um segundo para extrair o meu dente maligno! Olha lá! Está indo embora! Tem um fato! É a nossa chance! É! Vamos ver o que tem nessa sala assustadora! Vamos! Tem umas latas de dente! Sim! Irmã, peguei uma chave! O que a gente vai fazer? Tem que achar alguma porta, irmã! É, irmã! Olha, irmã! Isso! Olha o quadro com a foto dele do dentista! Que feio essa porta! Pronto, irmã! Essa é a porta! Vamos escapar? Sim! O que é aquilo? Dente! Tem dente na sala! Não é dele! Laira, o dente é do dentista malvado! Senhor! Que dente fedorendo! Muito fedor, né? Vamos continuar! Pula nos dentes! Pula! 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 Senão vai cair na água suja! É, do dentista! Vamos passar nessa porta? Vamos lá! Ai, não estou conseguindo! Vamos pelo outro lado? Irmã, vamos comer na talédia! Qual lado a gente vai? Aquele menino! Olha, vamos então! Bate na porta! Calma aí! Bate na porta! Quem abriu? Não sei! Foi o fantasma, Laira! Foi! O fantasma de um muerto! Tô com medo! Eu também tô! Tô com medo! Tô com medo! Ô, Laira! Tô com medo! O dentista já é um monstro! Não! Vamos lá! Laira, vamos passar por aqui devagar? Tá vendo que é água? Eu gosto de água! Não é água! É água! É o xixi do dentista! Não é água! Não é água! Então! Do vaso do dentista! Que nojo! Que nojo! Laira, vamos devagar! Pode passar aqui? Pode! Com espinho? Não! Não, não é espinho! Ai, Laira! Tem que passar! Eu tô com espinho empiado na ponte! Pronto! Agora vamos aqui! Ai! Uma armadilha! Morri! Morremos! Aonde vamos? Ali, irmão! Passando, né? Passando! A porta, irmão! A porta! Vamos por aqui? Vamos! Devagar, hein? Laira! Apagou a luz! Qual lado a gente vai? Laira! A gente! Peraí! Os dois lados, irmão! Olha que lado que a gente vai passar! O que foi isso? Você não ganhou o dente do dentista? Dente afiado! Comeu a gente! Comeu! Peraí! Vamos de novo! Presta atenção, irmã! Você que vai escolher o lado? Tá! Qual? Esse? Esse! Olha isso! Ai! Ai, irmão! Vem pegando o saquinho, irmão! Vai! Vai, vai, vai! 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 Credo, Laira! E agora? Não sei, irmão! Vamos de novo! A gente vai conseguir! Eu tô suando! Eu também tô suando! Nossa senhora! Olha isso! De uma sala! Calma aí! Olha a inteira, Laira! Peraí! Tô ficando nervosa! Isso, pra cá! É, calma! Eu tô ficando nervosa! Cadê a porta? Não, é que eu tô batendo! Aqui, uma flecha! Uma flecha, Laira! Tô ficando nervosa! Calma aí, de baixo! Ai! Nossa senhora! Vai, filha! Aê, irmã! Cadê a saída? Ali, irmã! Não, é pra cá! Lá tá o dentuço! Achei a saída, irmã! Não é! É sim! Olha lá! Vamos passar rápido! Pra fugir! Ah, não, Laira! A gente não conseguiu passar no elevador! Não, não é! Ventilador! É, ventilador! É, ventilador, né? É, ventilador, galera! Então vai? É! Vamos tentar de novo! Certo! Nós perdemos! Vai, Laira! Concentra! Fala pra mim já, hein! Laira, peraí! Olha lá! Cadê o nosso olho? Cadê o nosso olho? Peraí! Vai! Ai, já! Consegui, minha irmã! E agora? Cadê a saída? Não sei! Ali, irmã! Ai! Aonde, Laira? Uma escada! Cadê a escada? Ali, ó! Ali, ó! Peraí! Ali, a gente tem que ir na escada subindo! Tá bom! A gente vai na escada, né? Sim! Ele morreu, o menino! É, quase que... Por quê? Que negócio? A lirva! O raio? Sim, o raio pegou ele! Ai! Quase pegou o menino de novo, né? Quase! Quase pegou ele! Peraí! É raio vermelho! Isso! Isso! Isso negócio aqui é de choque! Sim, é choque! Não podemos passar no choque! Não! Vamos continuar! Já veio! Parou o choque! Vamos! Chegamos! Agora não pode pisar aqui no negócio azul, Laira! Não! Nossa! Parece um jogo, né? Olha! Parece um joguinho de... Se não pular os azuis, depois eu sou alguém que pula, pode pular os azuis! Sim! E agora? Vamos ter que passar pelo cano da privada! Pula! Pula! Cadê a saída? Eu sei! Aqui! Saída! Laira! Não! Peraí! Esse negócio é um elevador! Sim! Parece aquele elevador macabro, assustador! Peraí! Vamos nele? Vamos! Você aperta, irmã! Eita! Subindo! Onde você acha que a gente vai parar? Mistério! Mistério, né? Presta atenção aí, ó! A gente tá subindo! Vamos ver o lugar! Será que a gente vai encontrar o dentista? Vamos! Vamos encontrar! Vamos! Devagar! Tá quebrado! Tá! Ai! Caiu no fogo! Olha, irmã! A gente morreu! Voltando! Voltando! Devagar, né? Sim! Ai! Tá muito calor! É! Esse fogo tá me dando calor! É! 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 Pula! 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 Calma! Devagar! O que que é isso, Laira? Não sei! É um carro! Eu não fiz ele! Laira, é um carro! Eu não fiz ele! Vai! Vai! Clica aí! Clica aí em cima! Aqui na roda! Aqui na roda! É! Aqui, ó! Vai! Por que não tá indo? Não sei! Vai, Laira! Eu tô ficando! Ah, foi! Onde é, Laira? Nada! Uhul! Yeah! Aonde é aquilo? Aí, Laira, cadê o carrinho? Não sei! E agora? Não sei! Vamos então aqui! É o gelo! Laira! Sim! O que que é isso? Não! Boneco! Boneco assustador! Sim! Vamos entrar nessa sala! Reparem na parede! Essa sala é cheia de espigo! Sim! Ai, eu tô ficando com calor! Laira! Tá vendo esse chão? De caveira? Sim! Não pode encostar na caveira, senão você... Morre! Morre! Ai, Laira! Ai, devagar! Ai, Laira! Ai! Eu quase coloquei a cabeça no espinho! E agora? Vamos atravessar a ponte? Vamos! Bora? Vamos! Vai! Pula! Pula! Vai, 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 vai! Devagar agora! Respira e... Pula! 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 Isso, vai, Laira! Vai! Pula! Vai! Pula! Vai! Pula! Mais um! Pula! Vai! Pula! Dois! Três! Pronto! Yeah! E agora? Você pode pisar nesse chão! Pode? Pode ali! Você viu o menino ali? O menino pisou? Pisou! Vamos então! Ai, Laira! Tá vendo? A gente ficou rápida! Olha isso! Agora, olha lá! É a estátua do dentista! E o dente, tá vendo? Não sei, não é ele! Ele virou estátua? Virou! Daqui a pouco a gente vai encontrar o dentista! É! Né, Laira? Sim! E a gente precisa fugir dele? É, porque depois ele, eu acho que vai tirar o nosso dente! Não, não fala isso! Ele não pode tirar o nosso dente! Mas se nós perder o nosso lugar? Se a gente não conseguir escapar, ele vai arrancar o nosso dente! Vai abrir o nosso dente! Laira! O que a gente vai fazer aqui? Fica aqui, meu irmão! Alavanca! Aperta lá! Fica apertando! Aqui, ó! Vai! Nossa, não vai! Foi! Agora, vamos lá! Tem que procurar a outra, se você ver, se ele fala! Tá! Cadê? Aí, irmã! Vai! Foi? Não! Aê! Tem que apertar no lugar certo! Faltou uma, irmã! Vai! Aê! O que é esse barulho? O que é esse barulho? O terremoto! Está abrindo a porta, irmã! O que será que tem lá, Laira? Ai, que calor! Vamos lá! Que isso? Como você ouça escapar de mim? Eu vou te pegar! Eu vou te atacar! Laira! Ele vai tirar o nosso dente com essa escova! Calma aí! Vamos ver o que ele vai falar, Laira! Laira! Vamos ver o que ele vai tirar! Vamos ver o que ele vai tirar! Vamos ver o que ele vai tirar! Ai! 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 Espera aí! Ele pegou a gente! Ele vai atacar o nosso dente! Ai! Ai! Não, Laira! Espera! Vamos fugir! Presta atenção! Vamos! Vai! 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 Respira! E vamos fugir! Laira! Quem tá vindo? Laira! Vai! 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 Sume! Sume! Pula nesses dentes! Pula nos dentes! Cadê ele, Laira? Olha lá! Conseguiu! Espera aí! Conseguiu! A gente conseguiu! A gente tá com dente! A gente tá com dente! Né, irmã? Uhum! Vamos fazer uma música, Laira! Assim, ó! O dentista não vai tirar! Vai! O dentista não vai tirar! O dentista não vai tirar! O dentista não vai tirar! O nosso dente da boca! O dentista não vai tirar! O dentista não vai tirar! O dentista não vai tirar! O nosso dente da boca! O dentista não vai tirar! O dentista não vai tirar! O nosso dente da boca! Uhum! Tchau! Dê muito? Vai! Fui! Vai! Fui! Fui! Ah! Meu Deus, Laira! Eu gostei!